Uma mulher Que vivia tão sozinha em sofrimentos Pelas ruas da cidade procurava Solução da sua vida de tormentos Tão sozinha Desprezada já não tinha onde ficar Já não tinha mais razões para viver Mas quando ouviu falar de Jesus Ela correu a procurar E quando encontrou Entre a multidão Nele topou Curada ficou A multidão A multidão Me dá fé Toque agora em Jesus Pra receber A vitória é somente ao que crer O Senhor está aqui pra te entregar Cresça, aprende Abre agora o coração pra receber A vitória Ele vai te conceder Mas quando ouviu falar de Jesus Ele manda Ela correu a procurar E quando encontrou Entre a multidão Ele tocou Curada ficou Mas quando ouviu Mas quando ouviu falar de Jesus Ele manda Ela correu a procurar E quando encontrou Entre a multidão Ele tocou Ele tocou Curada ficou Acai E agora Foca Meu amor Iatik Eu Faz de mim um vaso novo Vaso cheio de poder Quando o vaso é transformado De azeite transportado Ninguém consegue o deter O vaso purificado Deixa o temor de lado Ele enfrenta qualquer provação Nada consegue o parar Quando sai pra guerrear A vitória traz em suas mãos Goleiro pra um girubaz Está nesse lugar E hoje a sua vida ele vai transformar Fazer de você um crente destemido Embora o inimigo fala que te derrotou Você está ungido pelo meu Senhor Nem mesmo o inimigo tem poder sobre esta unção Quando a unção de Deus começa a descer O crente transformado sente esse poder A unção divina vem pra transformar Queimando todo o mal com brasas do altar Receba essa unção Sinta esse poder Em nome de Jesus Comece a receber O azar de dar unção Está te acendo agora Trazendo o retorno Te dando vitória O vaso purificado Deixa o temor de lado Ele enfrenta qualquer provação Nada consegue o parar Quando sai pra guerrear A vitória A vitória traz em suas mãos Goleiro pra um girubaz Está nesse lugar E hoje a sua vida ele vai transformar Fazer de você um crente destemido Embora o inimigo fala que te derrotou Você está ungido pelo meu Senhor Nem mesmo o inimigo tem poder sobre esta unção Quando a unção de Deus começa a descer O crente transformado sente esse poder A unção divina vem pra transformar Queimando todo o mal com brasas do altar Receba essa unção Sinta esse poder Em nome de Jesus Comece a receber O azar de dar unção Está te acendo agora Trazendo o renovo Te dando vitória O azar de dar unção Está te acendo agora Trazendo o renovo Te dando vitória Trazendo o renovo Trazendo o renovo Te dando vitória Trazendo o renovo Te dando vitória Eu estava no meu quarto Orando ao Senhor Num cantinho eu chorava Dizendo não dá mais É tão grande a minha luta É tão grande a minha dor Minhas forças terminaram Não sabia o que fazer Foi embora a esperança A vontade de viver Mas chegou um novo dia Tudo veio a renascer O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer Jesus sempre está comigo É Ele quem me ajuda a vencer Se você chorar Você vai receber A vitória logo chega pra você Se você chorar Você vai receber A vitória logo chega pra você A vitória logo chega pra você A vitória logo chega pra você Minhas forças terminaram Minhas forças terminaram Minhas forças terminaram Não sabia o que fazer Foi embora a esperança A vontade de viver Mas chegou um novo dia Tudo veio a renascer O choro pode durar uma noite Mas a alegria Mas a alegria vem pelo amanhecer Jesus sempre está Jesus sempre está comigo É Ele quem me ajuda a vencer Se você chorar Se você chorar Você vai receber A vitória logo chega pra você Se você chorar Você vai receber A vitória logo chega pra você 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 Quando cheguei nesta igreja Sente algo diferente Sente algo diferente É uma alegria santa Que envolve todos nós E agora em mistério Eu já ouço alguém falar Entre agora no mistério Deixa o fogo te queimar Deixa o fogo te queimar, deixa o fogo te queimar Se o fogo está queimando, tem lenha no altar Deixa o fogo te queimar, deixa o fogo te queimar Se o fogo está queimando, Jesus está nesse lugar Essa igreja tem o brilho do Espírito de Deus Ela é vitoriosa, porque sempre espera em Deus Para batizar os crentes, Ele está nesse lugar Anjo sobe, anjo desce, parabéns ao entregar Deixa o fogo te queimar, mas deixa o fogo te queimar Se o fogo está queimando, tem lenha no altar Deixa o fogo te queimar, mas deixa o fogo te queimar Se o fogo está queimando, Jesus vai te batizar Esta igreja tem o brilho do Espírito de Deus Ela é vitoriosa, ela é vitoriosa, porque sempre espera em Deus Para batizar os crentes, Ele está nesse lugar Anjo sobe, anjo desce, parabéns ao entregar Deixa o fogo te queimar, mas deixa o fogo te queimar Se o fogo está queimando, tem lenha no altar Deixa o fogo te queimar, mas deixa o fogo te queimar Se o fogo está queimando, Jesus vai te batizar Se o fogo está queimando, Jesus vai te batizar Já pensou em desistir, diz que não vai conseguir Que a cruz está pesada Já pensou até em se afastar Sua cruz abandonar E deixar pela estrada Você diz que o Senhor te abandonou E por você não sente amor E que te deixou sozinho Ouça o que eu vou lhe dizer Jesus Cristo ama você E sempre estar contigo Se Deus está provando a sua fé Mas Deus contigo é Ele é teu melhor amigo Se entras na batalha, Ele contigo está Se estás no deserto Se estás no deserto, envia o maná Se estás na cova sem poder sair Os leões vão ter que jejuar Se passa pelo fogo, não vai te rimar E quando tem nas águas, não vão te afogar Se pisa em espinhos, não vão te furar Porque esse Deus contigo está Ele é Deus, é salvador, é protetor Só faz o bem, é Deus de amor Ele provém, a minha vida está em suas mãos E sem Ele eu nada sou Ele é meu Você diz que o Senhor te abandonou Que por você não sente amor E que te deixou sozinho Ouça o que eu vou lhe dizer Jesus Cristo ama você E sempre está contigo Se Deus está provando a sua fé Mas Deus contigo é Ele é teu melhor amigo Se entras na batalha, Ele contigo está Se estás no deserto, envia o maná Se estás na cova sem poder sair Os leões vão ter que jejuar Se passa pelo fogo, não vai te rimar E quando tem nas águas, não vão te afogar Se pisa em espinhos, não vão te curar Porque esse Deus contigo está Ele é Deus, é salvador, é protetor Só faz o bem, é Deus de amor Ele provém, a minha vida está em suas mãos E sem Ele eu nada sou Ele é Deus Ele é Deus O homem crente quando anda por aí É conhecido, todos lhe dão atenção Logo percebe um brilho no seu rosto É porque ele vive sempre em oração Deus com ele está falando, ele fala com Deus também Assim fica o cidadão da Nova Jerusalém Quando se fala de ir morar no céu Se perguntar, todos dizem quero sim Mas quando sabe que é preciso converter Deixar de lá tudo fica tão ruim O céu é lugar santo pra poder no céu morar Tem que aceitar Jesus e o santo transformar Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Pra morar no céu de glória, na Nova Jerusalém Lá no céu não tem pecado, brincadeira pra ninguém Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Já li na Bíblia que Jesus veio do céu Para salvar o perdido e o pecador Quando Ele entrou lá na casa de Zaqueu Aquele povo criticava o Senhor Zaqueu era um pecador e eu precisava de perdão Jesus entrou na sua casa e fez o santo de um ladrão Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Pra morar no céu de glória, na Nova Jerusalém Lá no céu não tem pecado, brincadeira pra ninguém Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Já li na Bíblia que Jesus veio do céu Para salvar o perdido e o pecador Quando Ele entrou lá na casa de Zaqueu Aquele povo criticava o Senhor Zaqueu era um pecador e eu precisava de perdão Jesus entrou na sua casa e fez o santo de um ladrão Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Pra morar no céu de glória, na Nova Jerusalém Lá no céu não tem pecado, brincadeira pra ninguém Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Pra morar no céu de glória, na Nova Jerusalém Lá no céu não tem pecado, brincadeira pra ninguém Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Que privilégio, tenho agora meu irmão Tem que ser um homem crente, tem que ser salvo também Sem demora faz as festas Em louvor e adoração, pelos rios e florestas Faz alegria, tem quem vive no sertão Lá tem as obras do autor da criação Tudo é perfeito, refletindo ao Criador Com as suas próprias mãos, um sertão abençoou As suas próprias mãos, um sertão abençoou Osso de pé, o cantado vem te ver E a Juriti, com seu canto agradece Quando a jovem se esconde na palhada As rolinhas anunciam que a noite é chegada Quando a noite desce, pego o meu violão E na varanda, eu começo a cantar Louvando a Deus, o autor da criação Que até mesmo no sertão, o meu Deus comigo está Faz alegria, tem quem vive no sertão Lá tem as obras do autor da criação Tudo é perfeito, refletindo ao Criador Com as suas próprias mãos, um sertão abençoou Com as suas próprias mãos, um sertão abençoou Jesus Ah, você não quer dizer que sim, é a luz do autor da criação O amor do autor da criação Pai me ouça por favor, quero falar com o Senhor Como anda a minha vida? Nada de felicidade, porque tudo na verdade É um medo sem saída Tudo em volta é frustração, minha vida é uma prisão Não posso me dominar O que queres que eu não faço? Tô preso pelos laços, nem meu pai me perdoa Eu recolheço o que errei Estou aqui pra te pedir perdão Sei que foi eu o culpado Me entregando pra um pecado Deixei sua comunhão Papai te peço teu perdão Não me abandones por favor Sinto falta do meu lar Retornei para ficar Pois dependo desse amor No Egito me humilhar Quantos me apedrejaram Quando decidi voltar Passei fome, sede e frio Para a morte por um fim Minhas forças se acabaram Quero voltar pros seus braços Desfaleço de cansar Preciso recomeçar Já sofri tanto sozinho Para o mundo e seus caminhos Eu não quero mais voltar Eu reconheço o que errei Estou aqui pra te pedir perdão Sei que eu fui o culpado Me entregando pra um pecado Deixei sua comunhão Papai te peço teu perdão Não me abandones por favor Sinto falta do meu lar Retornei para ficar Pois dependo desse amor Sinto falta do meu lar Retornei para ficar Pois dependo desse amor Quando a saudade bater A solidão te tocar Não é preciso sofrer Não é preciso chorar Louve somente ao Senhor Que Ele vai te ajudar Foi Ele quem me chamou Ao Evangelho pregar A Seara é grande E são poucos sem vez E o Senhor me chamou Pra trabalhar Mesmo do lado Mas eu levo a semente Indo e voltando Não sei quando vou parar Chego segunda Fico terça Quarta e quinta Na sexta-feira Já preciso viajar A esposa e filhos Ficam acenando as luz E perguntando E perguntando Quando você vai voltar Estou um beijo Pede que o Senhor Pede que o Senhor me envolve Ou em busca É o momento É o momento Que em casa eu chegar Chego segunda Fico terça Quarta e quinta Na sexta-feira Na sexta-feira Já preciso viajar A esposa e quinta A esposa e quinta A esposa e filhos Ficam acenando as mãos E perguntando Quando você vai voltar Estou um beijo Pede que o Senhor Pede que o Senhor Pede que o Senhor me envolve Em busca Pede que o Senhor me envolve 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 Minha família ansiosa Já espera Pede o momento De em casa eu chegar Quanta saudade bater A CIDADE NO BRASIL Seca meu amigo, como é bom te ver de novo Apertar a sua mão, quero falar com você Hoje eu fui convidado, pra cantar em uma festa Vou passar a noite toda, vai ter muita diversão Vem comigo eu te convido, pra lembrar os velhos tempos Marriar a noite inteira, como era antigamente Juca meu amigo, eu não posso aceitar Minha vida agora é outra, por favor deixe eu falar Outro dia conheci, um amigo especial Ele mudou minha vida, não existe outro igual Hoje ele anda comigo, no caminho andou na luz Te apresento esse amigo, o seu nome é Jesus Juca vem depressa pra ele Jesus te ama e quer te ajudar Ele te dá uma nova vida Ele é a saída e quer te salvar No mundo em que estás vivendo Querem te iludir e te levar a perdição Mas Jesus é o dono da vida É a felicidade pra o teu coração Ele é o dono da vida Ele é o dono da vida Outro dia conheci, um amigo especial Ele mudou minha vida, não existe outro igual Hoje ele anda comigo, no caminho andou na luz Te apresento esse amigo, o seu nome é Jesus Juca vem depressa pra ele Jesus te ama e quer te ajudar Ele te dá uma nova vida Ele é a saída e quer te salvar No mundo em que estás vivendo Querem te iludir e te levar a perdição Mas Jesus é o dono da vida Mas Jesus é o dono da vida É a felicidade pra o teu coração Passaram-se alguns anos Zeca e Juca voltaram a se encontrar Zeca, meu amigo Como é bom te ver de novo A paz do Senhor Se inscreva no canal PEDRO Obrigado.